assassino de rima papá um gajo ainda não vou começar antes de eu matar esse beat juro que primeiro vou papá vou começar com as vogais, primeira letra é quem? assassino de rima matar segunda letra é quem? é o melhor e quita derrotar terceira letra é quem? inimigo aqui juro não vou aguentar a quarta letra é quem? o bolo também abandrezou no do meu gueto última letra é quem? o que você faz por cima do beat juro mesmo que aqui não combina nesse beat vou me desatropelar não é de carro, é mesmo combina nosso vaselo sabe esculpa todo mundo sabe que nosso flow combina enquanto tais a sonhar é ter filha caçulinho, minha tropa tá vindo com cabina um gajo agora só tá cantar boi até os putos dizem que eu tenho o petinho o beat acabou mas vou continuar mesmo veja só o que eu vou fazer agora troquei de voz, me também troquei de sotaque nesse beat vou me chamar de mércio tudo isso é fraco, sabe que eu sou crack porra, no rompimento eu dou carga e também nem pancada dou carga e a minha carga é uma carga bruta pra estar recosente, mano, esse chuta chuta, 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 tipo bola matou patricola, tá bem consciente nem pra jogar bola, nem pra secuna a ma virgir com chabó de sala uá, mas tamo te rebentar pra estar consciente uá essa tropa dos quentes che limonade